Uma coisa que eu ia falar, às vezes vocês veem uma vela desse tamanho, né? Certo. Ela vai ali, bate e volta, né? Certo. O que é aquilo ali? Sabe o que é aquilo ali? Deixa aqui, é sombrão. Kendall desse tamanho. Com sombra? Bastante sombra? Ou Kendall cheião? Não, Kendall cheio, né? Cheio. A famosa... Seis pontos. A gente fala, a famosa barra elefante. É. Tal, marubozu e tal. É, que busca seis pontos aí, sete pontos. Tá. Uma vez só. Depois ela... O que é aquilo? Vai e faz aquilo lá, né? Que porra, cara? O que é? Só pra vocês saberem, uma curiosidade. Todo mundo me pergunta aquilo lá, mas ninguém sabe responder. Principalmente vendendo as lojinhas de curso de bosta. Aquilo lá chama trilho de negociação. Quando eu tô com uma... Eu preciso tomar lote. Eu vejo que dá. Hoje em dia. Então, se eu tenho num preço, exemplo. Eu preciso comprar agora cinco e trezentos. Eu tenho até os cinco e trezentos e dez. Eu tenho lote pra completar aí uns... Não vai? Uns mil contratos. Uns quinhentos contratos. Então, eu posso tomar. Posso. Então, toma aí todos os contratos. Ele vai absorver tudo que tiver aqui. Tá. Pra cumprir aqui. Então, ele vai fazer um Kendall só. Aí ele vai chegar aqui, onde eu cumpri o lote e vai parar. Aí o mercador volta. Não, ele vai segurar um pouquinho e depois vai voltar. Aí ele vai fazer aquela barra bonitinha e vai voltar no preço. Ele sobe sete pontos, seis pontos e meio, cinco pontos e meio. O cara... Aí os caras compram, os caras do tape, volta tudo na cara dele e... Bah! Gloss. Quem já não fez aí? Então, isso aí chama trilho de negociação. Esse trecho aí do meu podcast deu muita reação e totalmente enfudadas. Durante três décadas, eu estive do lado desses bancos. E eu, agora eu estou de volta aonde? No institucional. No dia 23 ao dia 26, você vai ter um acesso exclusivo na minha sala de operações. Comigo, ao vivo. Onde eu vou revelar as grandes estratégias que os grandes bancos utilizam para operar no mercado de dólar. Que está prestes a entrar num novo ciclo. Para você garantir a sua vaga, clique no link abaixo e cadastre-se.